Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O feriado da Páscoa teve o menor número de acidentes graves e mortes dos últimos 12 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Números preliminares mostram que durante os quatro dias da Operação Semana Santa foram registrados 759 acidentes, uma redução de 11% em comparação com a mesma operação no ano passado. 962 pessoas ficaram feridas e houve 50 óbitos. Ultrapassagem irregular e excesso de velocidade foram as infrações mais registradas pela PRF. A isenção de vistos para cidadãos americanos, australianos, canadenses e japoneses que desejam conhecer o Brasil já é uma realidade. A medida foi publicada no Diário Oficial da União em março e começa a valer a partir de junho. A estimativa do Ministério do Turismo é de que aumente ainda mais a presença desses turistas no Brasil. E a economia brasileira será a maior beneficiada. Se a ideia é viajar, o Brasil é o destino ideal. Belas praias, cidades históricas, diversidade gastronômica. São milhares de roteiros de norte a sul do país. Javier e Francisca estão de férias no Rio de Janeiro e encantados com tanta beleza. Tem um bom clima, a gente é muito divertida, muito agradável, muito acogedora. Preciosa, hermoso país. Assim como eles, mais de 6 milhões de turistas visitam o país por ano. E não economizam. Em 2018, deixaram quase 6 bilhões de dólares na economia brasileira. Com capacidade para crescer, o turismo no país ganhou mais um incentivo. Com o decreto do governo brasileiro que dispensa o visto de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, o setor já começa a dar sinais positivos. O número de estrangeiros que confirmaram viagens ao Brasil nos próximos meses cresceu. As visitas de canadenses, por exemplo, registraram alta de 153% somente para o mês de agosto. A expectativa é tão grande que o governo dobrou a previsão inicial. Agora são esperados 12 milhões de turistas até 2022. Gera emprego, gera renda e gera também uma transformação nas pessoas. Uma transformação social também. A isenção dos vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão passa a valer a partir de junho. O turista terá prazo máximo de 180 dias de permanência no país a cada 12 meses. Esse é um projeto piloto para esses quatro países. E há sim um projeto de levar a isenção a outros países também prioritários para aumentar a visita de turistas. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho